Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu já começo o vídeo aqui, me arrumando para passear. Vou me arrumar aqui com vocês e mostrar tudo neste vlog. Esse barulhinho de fundo que tá mais acentuado é do meu ventilador e eu estou com as minhas plaquinhas alinhadores porque eu esqueci de dormir com as minhas contenções. Então eu pensei comigo, vou usá-las à tarde, né, porque eu não sou besta. Já comecei o meu skincare, apliquei a vitamina C, cicapar estinária dos olhos e agora eu vou aplicar esse serum de caviar. Tudo tem resenha aqui no canal. Vou fazer uma make-up bem basiquinha porque a minha intenção é andar de bike, bike rosa do Itaú. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de vlog misturado com beleza, Então por favor, já deixem esse likezinho gostoso, maroto, que a gente tanto gosta. Vou aplicar o protetor solar. Lavei o meu rosto e vou reaplicar todos os produtinhos porque eu sou dessas. Apliquei no meu rosto esse protetor solar da Biorefator 50, proteção UVA e UVB. Hoje eu vou encontrar com um amigo meu, o Felipe, ele já apareceu em alguns vlogs aqui. Vou aplicar o CC Blur da Max Love. Ai, tem que ter um certo cuidadinho porque a boquinha é muito grande. Aqui, a gente vai aplicando em batidinhas, dando batidinhas. Ele é bem legal porque diminui os poros. Se você quiser usar maquiagem por cima, você pode aplicar porque vai durar mais. Muito, muito leve a corzinha. Em breve, eu vou fazer um vídeo com os meus corretivos favoritos. Opa, eu quebrando as coisas aqui, já sou essa. Aí o restinho vou trazendo para as outras partes. Uma outra mulher. Vou selar com o pozitio. Ai, meu Deus, o vizinho deu outra pra cá, o pocho. Selar tudo isso com o pó fininho da dona boca rosa. E aí eu vou selando a cara inteira. As sobrancelhas, a minha tá um pouquinho cagada. Há anos eu utilizo esse conjuntinho. Quarteto da Ruby Rose. Vem com um pincelzinho, ele facilita muito na hora da aplicação. Blushzinho, esse aqui é da Bruna Tavares. Pra que eu tô aplicando blush? Ah, já apliquei de um lado, agora eu vou aplicar de outro. Pra não ficar com ciúme. Eu vou usar máscara, mas eu aplico blush. E só depois eu me ligo e fico assim. Gente, pra que que eu apliquei blush? Máscara de cílios. Essa aqui é Vult Extensão Fio a Fio. Adoro! Encontrei! Já comprei até álcool. Fomos no Mundial, o menor preço total. Agora estamos atrás de bicicleta rosa, para combinar com o meu look todo rosa. Venhamos até o metrô, atrás da bike rosa. Não tem. Que triste. Ele é ridículo, ele andou na bike rosa. Claro. E ainda me enviou a foto. Sim. Eu fiquei cheia de inveja. Porque eu queria andar na bike rosa. O negócio de rosa, né? Imagina. Ai, agora eu vou matar quem está me matando. A fome. Comprei um sanduba, porque o McDonald's estava cheio. Porque provavelmente o quê? O Burger King estava com problema. Porque é um praticamente do lado do outro. Oh, meu Deus! Estão quebradas. Estão quebradas e não tem uma rosa. Que triste. Chegamos no Açaí Atacadista. E estávamos falando de quê? Dorama. A gente vai indicando Dorama para o outro, né? É bem legal. Dois viciados. Não, eu não sei quem é mais viciada em Dorama. Eu, né? Mas quem te apresentou o mundo dos Doramas foi eu. Foi? Foi. Nem lembro. Eu te apresentei um, mas você viu outros e foi bom atrás de outros e você já viu muito mais do que eu. É, verdade. Eu estou chocada. Eu acho que eu nunca entrei num Açaí Atacadista. Ah, você falou que foi no macro. No macro há muitos e muitos anos. Eu tinha, sei lá, oito anos. É, faz muito tempo. Muito, muito tempo. Muito tempo. Um longo tempo. Caraca, gente, é tudo botão lá em cima. Eu estou chocada. Gente, eu estou chocada. Eu estou me sentindo tipo uma anunzinha. Eu estou me sentindo tipo uma anunzinha. Meu Deus, eu amo fofura. Eu comia muito no colégio. O que é isso aqui? Atacado R$2,15. Ah, eles têm o próprio cartão de crédito. E aqui é o valor da unidade, R$2,35. Aquela que não pode entrar num mercado, que isso aqui na verdade é um... É mercado? É um mercado. Tipo um mercadão atacadíssimo. Aquela que não pode entrar no mercado, que já quer comprar as coisas. Ah, o que eu vou fazer? Vou pegar um fofura, porque eu amo tudo o que é de cebola e salsa, gente. Caraca, maluco. 800 gramas? 8,75. Eu falei errado, tá, gente? 400 gramas, que é 8,75. Churrinho quente. É, para quem... Ou então, para quem tem restaurante, essas coisas assim, 800 gramas. É de 815,50. Ah, tem pequenininho também, R$2,90. Aqui é pequenininho. Ah. Aqui tem para todo mundo. É, tem todo para quem quer muito... Ah, verde. Cebola e salsa. Amo. Eu gosto daqui, eu gosto. É boa? Boa. Vou levar. Aí eu já penso. Vai que esses negócios caem. Não caiu. Não caiu, não. Tu não tem medo, não? Tu não tem esses pensamentos aleatórios? Eu tenho muito esses pensamentos aleatórios. Nossa, isso aqui é coisa reforçada. Isso aqui não cai, não. Mesmo assim, eu continuo com medo. O lado dos carros, para quem tem automóvel. E pet. Sachezinho para gatos. Eu tenho uma gata e ele tem dois gatinhos. Tem dois gatos veios. Malhado e abrão. Dois gatos veios, não são gatinhos, gente. São gatinhos, sofinhos. Está em conta, mas não tem o que a Jade gosta. A Jade gosta de peixe. Tapetinho higiênico, R$18,00. Esse aqui. Educativo e slim. R$14,60. Esse deve ser bom para quem viaja, né? Não sei, gente. Eu não tenho cachorro. E já abriram aqui, ó. Palhaços. Amaciante de... Dois litros. R$4,25. Chinelinho. Havaiana. Ava. Tradicional. É. Ah, mas tem essa aqui que é bonitinha. R$25,50. Achei uma graça esse negócio. Eita, os potões de escala. Vamos ver qual é a escala. Ó, naquele mesmo esqueminha. Até que está num bom preço. Caramba. Ai, gente. Eu amo shampoo e condicionador Monange. Principalmente essa linha aqui. Olha. R$8,50. Vou levar para testar. Leite de rosas. Tem vídeo aqui no canal sobre leite de rosas. Assistam. O pobre. Oh, meu Deus. Carregando minhas coisas. Toda lascada. Você se aproveita também a nobreza. Você se aproveita também a nobreza. Não gosta de chespirito, mas fica me forçando a usar os bombons dele. Ele é viciado em Chaves. Há tempão que eu não vejo, mas eu sou mesmo. Ainda bem que ele admite. Tá aí uma coisa que eu nunca fui fã. Chaves. Vocês gostam de Chaves? Opa, vai um macarrãozinho. Macarrão sêmula. Um quilo. O pressinho. E esse aqui? R$5,75. Quanto? Quinhentos gramas. O que você está procurando aí? Ah, será que tem... Ah, o da Mônica! Ai, eu amo! Nossa, melhor miojo de todos. Vocês precisam provar. R$1,75. O que você está procurando aí? Nesquik? Estou vendo. R$12,60. Vai um biscoitinho aí, meninos. Negresco. Sei que muita gente gosta de negresco. Bono. Esse parece ser bom. Suspeito que o Felipe esteja procurando alguma coisa para ver preço. Não, eu já sei. R$2,69. Ah, é o que que você pegou aí? R$2,69. Proinha. Quanto? R$2,69. Mostra aí qual que é. Tcharam! Ai, eu amo esses biscoitinhos. Esse de avelã é maravilhoso. Tcharam! Já peguei. Eu estou pirando? Talvez esteja pirando. Eu não consigo entrar no mercado e não levar nada. Eu fico louca. Tcharam! R$4,69. Pensei que zero lactose. R$5,65. Tem um lindo sweet. Esse daqui que minha mãe ganhou. Esse aí? É lactose. É bom. Eu mostrei para ver se ela é um chocolate branco. R$3,79. Ó, barrinha. Vocês acreditam que esse chocolate é bom? É muito bom. Eu já comprei. É muito bom. Esse meio amargo é incrível, som. Eita! Não estou acreditando. Há quanto tempo que eu não vi. Olha isso aqui, Felipe. Há quanto tempo que eu não vi o bagulho? Sério? Serinho! E tu? Há um tempão também que eu não vi. Nem sabia que vendia aqui. Nenhum. Vem quantos? R$60. Eita! Olha isso aqui. Barbecue. O molho. R$23,20. Caraca! É muito grande! Tem mostarda também. Ah, maionese! Eita, lasqueira! R$21,30. A paixão da minha mãe aqui, ó. Manga. O que não falta lá em casa é manga. Minha mãe é praticamente a manga em pessoa. Ah, mandioca! Mandioca não é aipim? Eu conheço como aipim. E vocês conhecem como mandioca ou aipim? Coco seco, R$3,98. Não foi você que tirou... Que descascou com a mão, não foi? Foi. Corajoso. R$20. Amo, amo. Face Zero. É meu favorito. Tá? R$2,35. Muito bom, muito bom. Esse aqui também é incrível. É só um. Esse tá R$2,35. Olha esse aqui, R$1,49. R$1,49. Coxa sobre coxa sem osso. Olha o braçunho. Aqui já temos pato em pedaços. Apenas R$37,50. Frango sem miúdos. R$11,80. Tadia. Caraca! O pato de margarina. Margarina pra botar na tua mão o seu pão. Caraca! É muita coisa. Nossa Senhora. E aqui temos mistura para pão francês. E aí, o que você achou do açaí? Não, a gente é vindo antes. Ah, é verdade. É legal, assim. É bom pra quem compra em grande quantidade. Pra quem tem onde armazenar comida. E pra empresários, né? Quem tem restaurante, mercadinho e tal. O que foi? Açaí dê pra lá. Ah, tá. Mas no geral eu achei bacana. E a gente veio atrás de quê? Não tem a rosa. Não tem a rosa. Não tem a rosa. Porque a bicicleta tá quebrada. Ou seja, todas estão quebradas. Música Não tem a rosa. Não tem a rosa. A CIDADE NO BRASIL